Fui eu E numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu que em primavera só não viu as flores E o sol Nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui eu 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 Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs